Oi turma da Motosporte, vou apresentar para vocês as duas melhores botas que eu conheço que são botas impermeáveis, tá? Então vamos lá pessoal, o que é o mais importante quando você pensa em comprar uma bota para motociclismo, tá? O mais importante é proteção. Saiu uma pesquisa na Veja que 90% dos acidentes com moto as pessoas fraturam do joelho para baixo. Então é muito importante você usar uma bota com uma boa proteção, mas é muito importante mesmo. Então tipo, geralmente a galera vem aqui na loja vai escolher equipamento e a bota quer comprar a bota mais simples. É um dos equipamentos mais importantes para você usar, isso é investimento. Pensa que você não pode ficar lá em casa com a perninha para cima, então você precisa investir na sua segurança, tá? Essa bota aqui pessoal é a primeira vez que vem uma bota em nível esportivo com impermeabilidade. Essa é a Torque RS impermeável Goretex, tá? Goretex pessoal é a melhor membrana que tem de impermeabilidade no mercado. Ela é 100% impermeável mesmo e ela é transpirável, tá? E olha esse nível de proteção aqui, ó. Rafa, aperta aqui para eles, vem pertinho aqui para você poder filmar. Esse aqui é o sistema anti-esmagamento, ó, o Rafael vai apertar. Ele tá fazendo força mesmo, tá pessoal? Realmente a bota, ó, tá vendo? É um sistema bem duro, que é o sistema anti-esmagamento, um nível de proteção muito forte, tá? E esse aqui é o sistema anti-torsão, tá? Que é esse sistema aqui da lateral. Tá? Também tem esse sistema aqui, pessoal, que é o sistema Axel Race, que é o sistema para dar uma boa mobilidade, para você pilotar. Só que o contrário, mostra o contrário para eles. Essa é a Torque Goretex e essa aqui é a Torque D1, tá? São as duas botas. Essa é uma bota bem big trail, tanto que é tour, tá? Para turismo. E essa aqui é uma bota esportiva. Porém, você de big trail, se você quiser usar uma bota esportiva para fazer viagem, eu aconselho. Você vai estar no maior alto nível, assim, de segurança, o que tem de melhor em segurança. Você vai estar com um nível de proteção muito alto, com impermeabilidade e é fácil para você pilotar. Porque a big trail também machuca, tá pessoal? Não é só a esportiva que você tá aí sujeito a estar fraturando. Então você tem que ter o que tem de melhor em nível de segurança, tá? Esse movimento aqui, Rafa, mostra para eles que a bota também não faz. O de diversas duas tem mesmo. Sistema para não escorregar no óleo. Isso aqui é o que tem de melhor no mercado, galera. Eu já conheço todas as marcas que tem e eu não conheço bota tão forte quanto são as botas da Dainese. Então quando o quesito é segurança, vamos falar em segurança, não tem nada mais forte. Pode ir na loja, pode fazer você mesmo o teste, tá? Agora eu quero mostrar para vocês o nível de impermeabilidade. Porque tem cliente que vem aqui, gente, e fala assim, Não, mas na hora que for lá na chuva vai molhar. Ah, não, porque vai molhar. Eu não acredito. Só a galocha que funciona. Então nós vamos mostrar para vocês, tá? Posso mostrar aqui também. Passa de mágica, né? Então nós vamos pegar aqui, ó, um papel, tá? Vamos por dentro das botas. Vem cá, filma aqui. A gente colocou água aqui no nosso cooler, tá? Está cheio de água. Colocamos um papel dentro da bota. Papel. Mão seca também. Então nós vamos mergulhar ela agora. Vou deixar ela aqui na loja. Ó, Fran, vou filmar aqui, ó. Ó. O papel está lá dentro. Sequinho. Ó. Essa é a Torque Turgoretex, pessoal. É a bota mais vendida da loja para a Big Trail. E essa é o lançamento. A Torque. Nós vamos mostrar agora, pessoal, a Torque RS na água. Vamos lá. Ela não cabe inteira lá, então não dá para afundar muito, tá? Vamos lá. Ó, está sequinha. Então é isso aí, pessoal. Quer investir numa bota que seja realmente impermeável? Procure essa etiqueta aqui, ó. Boretex. Agora, se você quer uma bota impermeável com alto índice de proteção, eu só conheço essas duas aqui. Então pode comprar no nosso site, vem na loja. Se quiser, a gente faz o teste aqui na hora para você ver e conferir. Tá certo? Valeu, pessoal.